Antes de mais parabéns pelo prémio, num jogo em que o Porto soube agarrar as rédeas do jogo e de alguma forma torná-lo até aparentemente fácil. Sim, sabíamos que só a vitória interessava neste jogo, porque queremos ganhar todos os jogos até o fim, é esse o objetivo que traçámos. Conseguimos, acho que o jogo não tem muita história, fomos superiores o jogo todo e estamos de parabéns, foi mais uma vitória, agora a continuar, temos mais jogos para ganhar até o fim. Por falar em história, vou-lhe aqui fazer mais uma pergunta, romper aqui um bocadinho o protocolo, porque hoje ultrapassa o seu pai no número de jogos que faz pelo futebol do Porto, igual ao número de golos que ele fez com a camisola do Porto, que foram 11, hoje fez o seu jogo número 90, o que é que isto lhe diz também a si, o que é que o faz sentir ultrapassando números de uma pessoa que tem uma marca forte na história do clube? É um motivo de orgulho, acho que tanto para o míster como para mim, este é o clube do coração, fazer estes jogos por este clube tão grande é motivo de orgulho, não quer ficar por aqui, quer fazer muitos mais jogos, muitos mais golos, festejar muitos títulos, é isso que ambiciono todos os dias.